Fala aí galera, eu vi um vídeo aí na internet de um cara falando que o Quantum Break, ele não é um jogo da Microsoft, bom, enfim, e que nem uma Titan X XP, Titan X Pascal, seria capaz de rodar esse jogo, como se a Titan X fosse realmente a placa mais top. Bom, beleza, vamos lá. Em termos de placas referentes da NVIDIA, a 1080 Ti já é um pouco melhor que a Titan X. Se você pegar os modelos customizados, que nem essa Zotac Amp Extreme que eu tenho, que tem dois módulos de Turbo Boost e um ótimo sistema de refrigeração, ela é muito, chega a ser muito, é um exagero, mas ela é superior, tem uma boa sobra em relação a Titan X. Principalmente vocês vão ver aí que o meu Turbo Boost chega a bater 2.000 MHz. Então, assim, o cara tá falando muita besteira. E vamos ver se eu consigo rodar o jogo em 4K. Porque, pelo que o cara tá falando, nem se eu desabilitar filtros eu conseguiria rodar em 4K. Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver aqui as minhas opções gráficas. Então, tá lá, ó, resolução 4K. Tá FPS destravado, mas eu tô destravado de 30, né, vai passar de 30 se puder. E a sincronização vertical tá ligada. Então, ele vai bater no máximo 60 FPS porque é a frequência da minha TV. Que é 4K. Pode ver que tá tudo no ultra, tudo no máximo, ó. Os que tão como alto, é porque o alto é o maior, tá? Então, ó. Bom, beleza. E quante eles em ligado, tá? Mesmo em 4K, eu vou deixar ele ligado. Vou colocar aqui em continuar. Então, vamos ver se eu consigo, pelo menos, bater 30 FPS. Porque 4K 30, se ele tá querendo comparar com o console, então é mais que o suficiente. Vamos lá. Espero que o áudio esteja bom, não sei. Se não estiver bom, eu vou passar no modo Premiere pra aumentar o áudio. Vamos ver. Não tenho certeza se ele vai estar bom ou não. Não importa. Depois eu coloco uma legenda, se precisar. Ah, o loading do jogo é um pouco demorado, tal. Vai ver ali que... O pau sempre foi meio dramático. Abriu o jogo. Com tudo no máximo, eu já estou próximo da casa dos 50 FPS. Estou com sobra. Podem ver lá que a minha placa, ó. Tá rodando a 2038 MHz. Então, vejam qualquer vídeo na internet e tentem verificar se uma Titan X consegue bater um clock desse. Ela não consegue. Eu vou adiantar logo de cara. O meu processador é um i7-670K. Ele está em estoque. Ele não está overclockado. Pode ver as temperaturas, o uso dele ali, tudo bonitinho. Tá aí, ó. O jogo está rodando acima de 30 FPS. Com uma boa folga. Se tivessem mais elementos gráficos para ativar, eu ainda teria folga para rodar ele em 30 FPS. Tá aí. Bom, mas esse é só o começo. Não serve de nada em termos gerais. Então, vamos aí andar mais aí pelo jogo para ver se vai mudar alguma coisa. Faz tempo que eu joguei ele no Xbox. Então... Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vem... Então, eu vou dar um pausa aqui. Porque nessas cenas, quando entra em cenas, o cara que não entende de construção de games, ele não vai entender o porquê que cai o FPS para 30. É muito simples. As animações dos personagens são construídas em 30 quadros por segundo. Então, para a animação ficar bonita mesmo na tela, o desenvolvedor vai lá e trava a CG em game para 30 FPS para as animações ficarem perfeitas, não ter nenhum pulo, nada. Então, é uma técnica utilizada. Então, precisa ficar lá 30. Mesmo que fosse uma alimentação de hardware, que vocês vão ver ali pelo percentual de uso da GPU. O percentual de uso da CPU não é uma alimentação de hardware. Vocês vão perceber que ainda teria espaço para rodar mais. Só que é uma decisão do desenvolvedor travar a 30 para a qualidade da animação dele ser mais perceptível. Ainda mais com uma captura de face tão boa que nada quanto o break, pelo menos na minha opinião. Tra um amigo aqui perto. As quatro da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a... Olha o uso da minha GPU. 70% no máximo. O cara está de sacanagem falando que não... Que essa máquina não consegue dar conta. Olha lá, voltou ao normal, saiu da CG. Aí a GPU voltou 99%. Nem prestei atenção o que era para fazer aqui. Tudo bem, o que está rolando? Bom, como você se sentiria se soubesse que o monopólio corporativo está cagando com gosto na sua história pessoal? Nossa, isso é um começo e tanto. Ótimo. Por que aquela biblioteca linda existe há mais de 100 anos e faz parte do patrimônio da cidade? E a Monarch Solutions pretende destruí-la amanhã. Quer saber por quê? Tem um gráfico detalhado sobre o assunto. Toma, dá uma olhada no gráfico. A Monarch está destruindo a biblioteca para construir outro centro de pesquisa. Mas para quê? Aposto que você vai me contar. Para promover seus interesses corporativos. Olha só esses números. Eles estão dominando a cidade aos poucos e ninguém vê o que está acontecendo. A coisa está feia mesmo. Olha, eu preciso encontrar meu amigo, mas força aí nessa luta, falou? Tá bom. Divirta-se no seu encontro. Não é bem por aí. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante para ele. Ei, o protesto acabou. Volta para casa. Não vim aqui para isso, campeão. Pode guardar o apito. Você fez uma viagem e tanto só para ver esse projeto? Lendas entre linhas, o Paul estava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado senhor Paul Serene. Qual a boa, magnata? Cala a boca, chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Estava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir para o laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van para Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem contra a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido para o meu irmão ser consultor no projeto. O Will era a minha única família, mas... Ele era difícil. Mas você está escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com o meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Olha. Não é à toa que eu estou guardando segredos sobre isso tudo. O projeto em que a gente está trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu estou pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Olha só. Uma apresentação para... Nessa parte do jogo, vocês podem ver que fica ali parado em 60 FPS mesmo o jogo. Está uma variaçãozinha bem baixa, mas fica muito próximo de 60 FPS. E aí, digo mais. Se eu for nas opções do jogo, e ao invés de usar tudo em ultra, colocar tudo no alto, eu acho que eu posso destravar a sincronização vertical que eu vou passar em muito no 60 FPS. Mas para o final do vídeo eu vou fazer isso. Vamos continuar jogando aqui, mostrando que o jogo roda sim em 4K e muito melhor que o Xbox One X. Explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, estou chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Anda, vamos logo para a atração principal. Você não mudou nada. Bem-vindo ao projeto Passarela. Você deve ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você está olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às 4 da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É. Espera aí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos. Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Já vi que você continua sem entender o conceito de privacidade. Ei, alguém tem que ficar de olho em você. Jack, você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil para mim. Mas eu estou encrencado. Olha, os testes que eu tenho que realizar aqui não são exatamente legais. Você é o único em quem eu confio para me ajudar com isso. Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação. Eu amava o meu irmão, mas ele não facilitava. Já está tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso. Jack, obrigado. Sabia que podia contar com você. E o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos para trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim, há anos da nossa época. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíde de crono. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico para garantir que tudo fique estável. É só o conduíde de crono sendo iniciado. Tem certeza de que é para acontecer isso? Todos os... Nossa! O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral. Então a ativação é meio... Intensa. Um buraco negro? O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava para ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo. Mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Toma. Pega isso. Essa chave é necessária para ativar o corredor. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo para fazer a ativação. Só por precaução. Está pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Espera aí. Nós não estamos lançando uma bomba atômica, né? Só tem um jeito de descobrir. Três. Dois. Um. 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 Puta merda, Paul. O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Oh, peraí, 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 peraí. Isso é um corredor para... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, para viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Você é o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você está maluco, Paul. Não deve ser seguro. O que acontece quando... Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste. Está tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar para a história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. Dois minutos para o passado. Se lembre desse momento. Paul, como... O que... Está tudo bem. Está tudo bem. Fica calmo, Jack. Ficar calmo? Você... Você virou dois. Você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Aquele... Ele... Ele... Sou eu. Uma versão de mim no futuro de... Dois minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo. Muito inacreditável. Tipo... Imagine as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrer. Virar doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Espera aí, porra. O que você está fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar para o momento em que sair da máquina para... Com... Estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu estou aqui. Isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack? Conseguimos. Não. Isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo para ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina para cinco minutos no futuro. O que está fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Não, 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 não. Faz ele parar. Cala a boca. Ele pode ser limpa o núcleo. Não, pera aí. Não dá para desligar. O Paul ainda está lá. Will, cala a boca. Olha para mim. Abaixa essa arma. Vamos conversar. Ok? Não, não dá tempo. Você não está pensando direito. Abaixa essa arma. Puta merda, Will. O tempo vai acabar. Jack, confie em mim. Se não... Não fecha! Não, tem que tirar você daqui. Não, 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 não. Não! Você tá bem? Acho que sim. Muito provavelmente esse vídeo vai ficar muito grande. É que eu tô gravando em 4K. Então, lembre-se também disso. Tô usando o NVIDIA Shadowplay pra gravar. Então, em muitos momentos, a minha performance está caindo. Tá abaixo de 60 FPS. Mas, lembre-se que geralmente a gente joga sem estar gravando. Então, muito provavelmente eu vou ganhar ali 5, 6, até 7 FPS. A gente costuma ganhar quando a gente para de gravar com o NVIDIA Shadowplay. Que porra é essa? Isso é loucura. Todos os efeitos no máximo. E tudo ali, muito próximo de 60 FPS. Você pode ver uma variação no frame time. Isso está acontecendo. Então, a experiência não está 100% fluida, nem nada. Mas, tem espaço pra melhorar. O gráfico está totalmente no máximo. Então, eu posso diminuir um pouquinho a qualidade gráfica. E melhorar esse frame time. Enfim. Will. 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 Vamos, Will. Jack. Hey, Will. Estado zero. O que foi que fizemos? Ela me avisou Eu sabia que ela tava certa Esse tempo todo Avisei o povo Isso poderia ter sido evitado Chegamos tarde demais Zé! Zé! A brama tá encerrada Não consigo sair Outro ponto muito importante Olha a quantidade de memória que eu estou utilizando 6.400 megabytes Da placa de vídeo 7.000 megabytes De memória Do computador Memória RAM Memória RAM DDR4 Somando as duas A gente vai chegar a mais de 30 Mais de 13 Mil megabytes Algo em torno de 13 gigabytes O Xbox One X Não é capaz de rodar isso Desculpa Não é Então realmente Você tem que rodar Com uma qualidade gráfica Menor lá Nós temos que fazer alguma coisa Vamos Não abre Não era pra isso acontecer Os números estão Entrou Em colapso Jack Não tem jeito de sair Vou passar pela máquina Vou Espera aí Não Jack Por aqui Jack Jack Vamos lá Podemos escapar Telescortilha Por onde passei Não queria deixar o Paul Pra trás Mas não tinha como ajudá-lo Eu não sabia onde ele ia parar Ele está aqui Atirem Que porra é essa Rápido Por aqui Jack Jack Suas mãos A gente não pode parar Não Não Jack Você O que Vai Por aqui Anda Foi a primeira vez Que meus poderes Começaram a se manifestar Uma explosão incontrolável De energia Que salvou o Will Jack A proximidade com o Pulso Ela Deve ter alterado Sua relação Com o Campo de Trono Will O que eu fiz Naquela hora O que é que está acontecendo É isso O que eu estou dizendo Parece que está falando grego A explosão Zoou o tempo Se o tempo é um ovo Esse ovo Acabou de quebrar Porra porra O ovo está todo fodido Que Por que tem um ovo Na história O tempo sofreu uma ruptura Ele está se desintegrando Causando o fim do tempo E Porta O que Brincado Cortaram meu acesso Autorizado Não ajudou em nada Para trás Vou tentar abrir Will Tem mais deles Se esconde Eles estão vindo Vem aqui Eu avisei o Pulso sobre isso Sobre os cálculos Eu tentei fazer ele Me dar ouvidos Mirando uma arma Na minha cara Sim Uma arma O símbolo universal De cala a boca E vê se me ouve Sempre essa lógica Perfeita Will Você Não O que? Eu não sei Não tem nada aqui Tenho certeza Que ele não voltou Lá para o laboratório Talvez ele tenha voltado Talvez ele tenha voltado Talvez ele tenha saído Não faz o mínimo sentido Como Por que você está aqui Essa é a sua maior Preocupação no momento O Paul me trouxe aqui Para resolver sua cagada Minha cagada? Mas você Deixa comigo Não dá pra ver Porra O negócio é rastejar por trás Fudeu Você ouviu Vamos Você não conhece O contexto disso tudo Jack Você não estava aqui Muita coisa acontece Em seis anos O negócio vai muito Além da gente Não é nada pessoal Eles estão tentando Matar a gente Will Mais pessoal que isso Impossível Olha só A última coisa Que eu queria Era te envolver Eu Sinto muito Entendi A ruptura do tempo Vai ficar cada vez pior Precisamos interromper o processo Antes que seja tarde Como A primeira coisa É chegar no meu carro Bom Só pra mostrar Que São todos os dados Verdadeiros mesmo Pegar aqui no meio E Mostrar que Continua com as mesmas Configurações Ok Alguma coisa Alguma coisa aqui Você é melhor com o lance da porta Will Abaixa Will Está armado Abrindo fogo A gente está preso aqui Pois é Percebi Nossa Jack Você está Will Fica no chão Solta essa arma Então para de atirar na gente Porra Puta merda Você está Acho que sim. Mas Jack, aquilo era... Eu sei. Isso tá muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma. Já tinha passado por uns apertos. Mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Tamo fudido. Tamo fudido demais. O Paul tinha certeza de que a experiência ia funcionar. De que os números estavam certos. Porque os especialistas dele são um bando de idiotas. As fórmulas deles ignoravam essas variáveis completamente. Sério que você tá fazendo correções justas agora? Se tivessem feito isso desde o começo, a gente não estaria aqui. O elevador fica por aqui. Peraí. Ele tá descendo. Se esconde! De novo, não. Vá! Acabem com ele! Cuidado! Esses caras estão usando uniformes da Monarch. Monarch? Por quê? Monarch tá tirando da gente, então? Eu não te pergunto! Ei! Dessa vez, a culpa não é minha! Vão procurar! O tempo tá esquisito de novo. Não me surpreende. Temos que ir. Equipe de incursão. Jack e William Joyce já foram capturados. Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes. Sabiam que a gente estaria aqui. Deve estar atrás da máquina. O elevador. É a única saída. Não podemos ir pro seu carro. A Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack. É importante. Pra consertar a ruptura. Pra consertar a ruptura, eu... Eu preciso... Nós precisamos ir pro meu carro. Ok. Mas... Mas me explica isso direito, Will. Tá. O tempo foi destruído. Ok. E agora você tá dizendo que dá pra consertar? Na teoria, construí um negócio pra algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O que... O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um... Um raço. Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso. Cadê o seu carro? Por aqui. Eu encontrei essa carro. O que você tá fazendo? Vindo pra cá. Vou botar ela pra andar. Ela ainda tá congelada. Se funcionou em você, por que não funcionou nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao Crono. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo. Todas as testemunhas do que eles fizeram. Podemos chegar no estacionamento pelo auditório. Você disse que se preparou pra isso. Você sabia o que tava por vir. Como? Beth Wilder. É complicado. Eu explico no carro. Nessa porta. O lapso ruiu. Por enquanto. Não, não. Meu carro. Estão patrulhando o estacionamento. Puts. Isso. Isso é... Ok. Escuta, Will. Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou... Sair lutando até conseguir. Vou buscar o carro e trazê-lo até aqui. Tem certeza que você dá conta? Não. Tem certeza que com certo tempo? Não. Aí estamos, Kids. Toma. Você vai precisar da chave. Aí, Jack. Cuidado. Tá. Tá. Pode deixar. Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Monarch. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce. Já que estamos aqui. Tem o número da plataforma? Vão enviar. Ataque! Ei! Em quem você tá mirando? Porra, era pra eu estar lá na Tailândia. Que porra é? Sete estacionamentos diferentes e você escolhe bem esse. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado. Com um Will chegando na universidade. Queira a Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. eu não conseguia tirar o tempo. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área especial. Não sabe o que você faz! Will! Porra! Eles estão vindo de onde eu deixei Will. Preciso voltar logo pra ele. E é rápido! Juro por Deus, ele estiver ferido! Mataram o que você viu! Eu posso controlar! Eu posso controlar! Eu posso controlar! Eu posso controlar! Pelo menos! Pela menos! Desgraçados não acabam nunca. Mudança de planos. Que se dane o carro. Preciso ir até o Will. Ele está encrencado. Onde ele está? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que está me ajudando? Você está com eles. As coisas não são tão simples. 14 gigas de RAM, hein? Entre vídeo e memória RAM. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim, mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will. Will. É para capturar o William Joyce com vida. Se ele não quiser briga. Por favor, me solta. Eu posso... Cala essa boca. Dá para calar a boca. O chefe mandou levar ele para a biblioteca. Ele quer dar um jeito nesse cara. Cala essa boca. Merda. Merda. Que merda. Calada. Você está em desvantagem. Vou entrar. E... Ele sumiu. Não foi. O que foi você que pediu? Não espalhem-se. Que merda está acontecendo aí? Estamos perdendo. Vai, vai. Bom, eu vou aproveitar e vou colocar a qualidade do jogo em alta e liberar a siliconização vertical. Para ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Bom, a gente reduziu um pouco. Ele já passou do 60. O que ficou 64. Eu achei que ia aumentar mais. Deixa eu ver se tem alguma opção. Que eu deveria ter desligado. Na alta. É mais fácil. Eu vou colocar no preset de alta. Que não tem. Não tem o preset de alta. Bom, enfim. Bom, enfim. Esses aqui eu vou colocar em média aqui. E desligar o anti-aliens também. Tem que seguir em frente, Jack. Aí, beleza. Já. Você não percebe tanta qualidade a menos. E já chega a 90 FPS. O cara vai me falar que nem o PC Master Race consegue rodar o jogo. Beleza. Tá. Vamos rodar um pouquinho assim. Depois eu vou voltar. Então, antes. Reparem como está a qualidade do jogo. Ah, vamos dar. Vamos virar. Está verificando se o áudio estava ligado. Olha as texturas. Está alta, alta, ligado. Para outra. Aqui. Outra. Outra. Isso aí. Vejam que a diferença não é perceptível. Então, eu posso realmente deixar esses aqui no alta. A oclusão desligada. Isso no médio, médio, médio. Chilhas. Então, eu acho que... Não sei o que é isso, tá. Vamos deixar ligado assim. Com a oclusão. O jogo deu uma travada na mudança ali, né. Vocês viram. Uma travadinha básica. E vamos rodar agora aí. Isso daí, ó. 80 FPS. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty estava te ajudando. E ela não era única. Nada. Estamos sem ele, Tris. O inimigo está aqui. É o Joyce. É a volta. É a volta. É a volta. É a volta. 30 e pouquinho aí. Na trocação de tiro. Negativo. Fique na formação aqui embaixo. Ele virou até nosso. Inscreva! 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 Obrigado. Ok. Preciso ir até a biblioteca. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Base, estamos com William Joyce na biblioteca, guardando o aviso. Canto. Will, levaram ele pra biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar, preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. Olha, mesmo nessa parte aqui é bem pesada, dá pra perceber. O jogo fica bem acima de 30 fps com tudo no máximo. Então, é isso aí. Bom galera, eu vou encerrar. Acho que tem muito mais do que mostrar do que isso. Pode ter uma variaçãozinha ali de 5, 6 fps dependendo do ambiente. A gente pode ver mesmo alguma variaçãozinha maior. Mas tudo muito acima do que é no Xbox One X. E... desculpa. Preciso entrar naquela biblioteca. É uma mentira essa questão aí de que uma... De que a PC não consegue rodar em 4K também. Pô, o cara tá viajando. Viajando mesmo. Valeu. Muito obrigado e... Até a próxima. Vamos combater as mentiras por aí. Tchau, tchau.